Ah... 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 Pronto... Ah... Acho que eu... Tirei todas... Ah... O quê? Ah... Ah, meu Deus! Você! Foi você! Você! Isso é culpa sua! Qual o seu problema? Por que não me escuta? Sabe o que acabou de fazer? Quase matou nós dois! A gente tem que cuidar um do outro, tá bem? Eu nunca faria isso com você, nunca! Você me deixou na mão! Ah, meu Deus! Essa droga de vestido, eu não aguento mais! Eu não aguento mais!